Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí pra fazer um vídeo diferente. É, é um unboxing. Eu recebi um presente, mais um presente aqui no canal. Dessa vez foi do amigo, o inscrito, Nathaniel Martins. Ele me fez contato comigo pelo meu e-mail, o tiojongames.gmail.com e perguntou se poderia enviar um presente pra mim. Olha só a pergunta dele. Perguntar se o macaco quer banana. Bom, então ele mandou pra mim um presente aqui e eu gostaria de abrir ele com vocês. Infelizmente eu não posso mostrar muita coisa aqui, porque tem o endereço do amigo e tudo mais, então tem dados sigilosos aqui. A gente não pode ficar exibindo tanto. Mas eu gostaria de abrir essa caixa aqui com vocês e mostrar o que a gente ganhou aqui junto. O canal é mais um presente para o canal. Vamos abrir pra ver o que é? Vamos abrir aqui com a minha tesourinha. Vamos tentar abrir aqui desse jeito certo, né? Pra não danificar o presente. Também tem isso, né? Ó, o que será que é? O que será que temos aqui? Bom, vou ter que abrir a caixa aqui rasgando um pouco. Porque não tem jeito, tá com muita cola. Olha só, cara. Olha só isso aqui, gente. É o cartucho Grandstormer, né? VV Grandstormer. Um grande shumup do Mega Drive, cara. Olha só, cara. Eu adoro esse game, cara. Eu adoro jogos de nave, né? E esse aqui é um dos que eu mais gosto do Mega Drive, cara. Um dos melhores shumups do Mega Drive, cara. Cara, adorei, cara. Adorei. Adorei muito, cara. Obrigado, valeu? Obrigadão, Nathaniel. Foi demais, cara. E ele mandou mais um aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, ele mandou um monte de coisa, cara. Olha só, cara. Cara, ele mandou um jogo de Nintendo 64, cara. Lamborghini, olha. É o Lamborghini do Nintendo 64, cara. Automobile Lamborghini. Originalzão. Bonitão, ó. Não sei se vocês estão vendo legal, né? O cartuchinho do Nintendo 64. Eu tenho o Nintendo 64 real, né, cara? Cara, muito bom, cara. Olha só. Cartuchinho original de Nintendo 64. Já vai ficar aqui na filha da coleção do tio aqui do Nintendo 64. Junto com o meu Everdrivezinho. Adorei, cara. Muito obrigado, Nathaniel. Olha só, ele mandou mais, mas não acaba. Cara, isso aqui, ó. Sensacional. É o Mortal Kombat 2 do Super Nintendo. Ele me falou que é uma versão hackeada dele, cara. Eu vou experimentar isso aqui pra gente ver como é que é. E vamos testar isso em live como é que é, né? O presente do Nathaniel. Depois a gente vai fazer um vídeo testando os presentes do Nathaniel, cara. Vai ser todos eles aí. A gente vai testar todos eles. Um por um. Hoje é só o unboxing. Depois vai ter um vídeo de teste de cada um deles. Vamos ver que hack é esse. Pra mim, a princípio, parece ser a versão japonesa do Mortal Kombat 2 do Super Nintendo. Mas legal, cara. Pô, bacana. Bacanudo. Mais um jogo aí pra minha coleção de jogos do Super Nintendo, né? Que eu tenho também, né? Muito bacana essa aquisição. Muito legal. Muito obrigado mesmo, Nathaniel. Demais esse presente. E olha, ele mandou um outro aqui, cara. Do PSP, cara. Ele mandou o Race Driver 2006. Cara, do PSP. Caramba, cara. O MDzinho real, cara. Caramba, sensacional. Parece até que tá lacrado aqui. Parece que nunca teve uso. Tá preso aqui. Olha, tá preso aqui. Eu não tô conseguindo nem tirar. Vê aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O MDzinho aqui, ó. Caramba, cara. Infelizmente, isso aqui não vai dar nem pra testar. Vai ficar só na pilha da coleção mesmo. Porque o meu PSP, ele é aquele modelo Go. Que só aceita cartão de memória. Então, não tem nenhum jogo físico do PSP. Mas, claro, isso aqui vai ficar guardado aqui pra minha coleção pessoal, cara. Um presentaço, cara. Que eu particularmente não tenho nenhum jogo de PSP, né? Assim, em físico, né? Físico com caixinha. É o primeiro jogo de PSP que eu tenho mesmo. E tá completinho com manual aqui, cara. Sensacional, cara. Vem aqui com uns códigos também. Bem legal, cara. Mas eu vou tentar pegar um PSP de um amigo pra gente testar, né? E ver ele aqui funcionando. Tá rodando bonitão, né, cara? Cara, demais, cara. Demais. Race Driver 2006. Se não me engano, isso aqui é a versão do PSP do Toca Race Driver, né? Que saiu pro Play 2 e pro Xbox. Que era um jogo incrível, cara. É um jogo sensacional. E tem pro PSP também. Nem sabia que tinha pro PSP. Vou até depois baixar uma versão dele, né? Pro PSP. Pra poder jogar no meu PSP Go. Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado. É a segunda vez que o canal ganha, né? Assim, presente dos inscritos, né? Anteriormente, eu tinha ganhado, né? Essa versão magnífica do Splinter Cell Chaos Theory. Que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, cara. Olha só a versão que eu ganhei também. Tem um tempinho, né? Eu cheguei a mostrar no meu vídeo do Xbox, né? Da minha coleção de Xbox. Também foi presente no inscrito. Esse aqui foi do Diego, né? Do Diego Boneco, cara. Pô, ele tá aqui inscrito no canal do nosso antigo, né? E ele me mandou. Ele perguntou se eu queria, cara. Ele mandou essa versão. Cara, uma versão de colecionador desse game que é incrível, cara. É um... Cara, esse primeiro que o Splinter Cell Chaos Theory é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, né, cara? Ele tá ali, talvez, no meu top 10 ali dos melhores jogos de todos os tempos. E o cara me mandou a versão do Xbox, essa versão de colecionador aqui, cara. Limitada. Adorei, cara. Pô, muito demais, cara. E ele também tinha me mandado essa versão aqui também. O Darius Twin do Super Nintendo também. Que eu guardo com muito carinho também. Pretendo fazer uma live desses jogos também. Futuramente aí no canal, cara. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Muito obrigado aí ao inscrito Nathanael Martins, cara. Que mandou, que fez esse presente, essa doação pro canal. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Cara, sem você, cara, seria tudo muito mais difícil, né, cara? Sem cada um de vocês, né, que acompanha o canal, que assiste os vídeos, que dão like, compartilham, né? Eu seria um louco aqui no YouTube falando sozinho, né? Mas graças a vocês é que o canal tem crescido, é que tem entrado mais amigos, mais outras pessoas têm conhecido o canal. E a gente tem chegado aí onde a gente chegou, né? Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu de coração mesmo, cara. São presentes que eu vou usar. Não são presentes que eu vou botar na estante e depois nunca vou mexer, não. Isso aqui eu vou jogar mesmo, de verdade. A gente vai fazer lives deles, tá bom? Pode ter certeza. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. A gente vai trocar uma ideia ao vivo também, tá bom? E eu agradeço demais, cara. Muito obrigado mesmo, galera, tá bom? Bom, galera, era isso que eu tinha que promostar pra vocês. Futuramente a gente vai fazer lives, a gente vai mostrar esses jogos funcionando, tá bom? É só aguardar um pouquinho que o Tio John vai chegar lá, tá bom? Mais uma vez, obrigado ao Nathaniel Martins, ao Diego Boneto, tá bom? E a todos vocês que acompanham o canal do Tio John. Quem quiser mandar um presente pro Tio John, quem quiser, né? Se tiver interessado em mandar um videogame, um cartucho, um controle que você tem aí, que você não queira mais, que queira presentear o canal, futuramente, daqui a pouco, o Tio John vai fazer uma caixa postal, né? Pra gente poder deixar direto. Aí a pessoa só envia pra aquela caixa postal, o Tio John vai lá e recebe, tá bom? Mas qualquer coisa, faz contato com o e-mail do Tio John, que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? É o TioJohnGames, arroba gmail.com E ali a gente conversa, a gente troca uma ideia, como é que a gente faz, tá bom? Qualquer coisa, né? Se vocês quiserem mandar, tá bom? Galera, agradeço a quem assistiu até aqui. Se você gostou, claro, deixa o seu like. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal também. E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Mais uma vez. Grande abraço. Tchau, tchau.